A Rádio Web Cidadania de Presidente Tancredo Neves conversa com o Carlos Souza, Coordenador de Habitação Rural do Cintraf de Presidente Tancredo Neves. Vamos inicialmente pedir a ele que faça uma avaliação deste ano 2017 no tocante Habitação Rural, uma vez que, se eu não me engano, é o primeiro ano que o Cintraf estava executando dois projetos, um da Caixa e o outro do Banco do Brasil, e o número maior de habitações rurais possivelmente sendo feita durante o ano. Como é que foi o ano nesse sentido de habitação, de execução de projeto para o Cintraf? Bom dia. Bom dia, José Raimundo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Cidadania. O sindicato este ano teve essa missão diferenciada, construindo dois lojas de habitação, Banco do Brasil e Caixa Econômica, sendo o Caixa Econômica com 47 beneficiários e Banco do Brasil 43. Então, um total de 90 unidades em construção. Foi um ano difícil, muito trabalho intenso. A gente estava habituado a construir 50 casas e sabendo que não é fácil a logística da forma que a gente faz, porque a gente faz a melhor casa, porque a gente não trabalha com construtor, a gente trabalha com fornecedor de material de construção, e a gente faz um trabalho junto com as famílias, os profissionais, os pedreiros, para que a gente possa poder fazer a melhor habitação para os agricultores familiares. Então, isso se torna mais forte o trabalho, mais cansativo, mais difícil, mas isso é algo que a gente já vem fazendo há anos e, graças a Deus, mesmo diante das dificuldades, a gente consegue chegar ao final e celebrar a conquista, a gente realizar o sonho de mais um agricultor familiar, tendo a sua moradia digna. Então, foi um ano trabalhoso, a gente não conseguiu finalizar as obras, mas vamos aí trabalhar duro para que até início do mês que vem, meado do mês de janeiro, a gente possa estar finalizando as obras e, consequentemente, fazer uma grande inauguração, escolher uma localidade aqui na zona rural, onde tem as construções, para a gente fazer uma belíssima festa, convidar as entidades, parceiras, as associações do município, da zona rural, que são os nossos parceiros, que também lutam cada um na sua proporção, para que a gente possa dar o melhor da gente, enquanto representante de instituição, fazer o melhor para que o nosso município possa se desenvolver. Então, a gente vai estar, com certeza, fazendo essa celebração ao final dessas 90 unidades, que é um marco muito forte. Nenhuma outra cidade, no âmbito da habitação, na FETRAF, que conseguiu fazer dois lotes, bancos diferentes, a gente teve essa proeza, essa missão e estamos aí, com a ajuda de Juarez, do sindicato, dos parceiros, do lojista, conseguindo executar com dificuldade, mas está dando para levar. Vamos sair vencedor esse ano agora. Qual é a perspectiva para, depois de inaugurar essas 90 ou 96 habitações, em 2018, a perspectiva do governo federal ou estadual liberar recurso para haver novos lotes? Infelizmente, como já foi anunciado aqui na Assembleia hoje, pelo nosso coordenador estadual, da FETRAF, o Rosval Leite, infelizmente, no ano que vem, o governo não destinou recurso para a habitação rural. Então, a gente está vivendo esse momento complicado de conjuntura política no Brasil, que, infelizmente, o governo tem cortado muito da área social e é onde as pessoas mais precisam. Então, a gente está aí com a perspectiva, infelizmente, de não ter habitação ano que vem. Mas a luta dos movimentos sociais vai continuar, tanto da agricultura familiar como dos outros movimentos sociais, para que, de repente, ache uma mudança dentro da decisão do governo e que a gente possa vir construir habitação. Fácil? Não vai ser. Mas a gente tem que intensificar mais as lutas para que o governo possa repensar essa decisão de estar cortando, sobretudo, das áreas que mais precisam, que é o social. Ô, Carlos, com esses dois lotes de 2017, que será finalizado em janeiro de 2018, quantas habitações, no geral, o sindicato já proporcionou ao agricultor poder ter, ajudou a construir? Nós estamos chegando ao final agora, Zé Armando, com, acho, 337 casas. A gente fala 347, mas porque esses lotes de 90, na verdade, era para ser 100, né? Mas esse foi um projeto contratado ainda na gestão da presidenta Dilma Rousseff. E houve toda uma correria para conseguir assinar esses contratos antes dela ter tido impeachment, né? E a gente não conseguiu resolver algumas entradas de documentação de algumas pessoas e o número que era de 100 caiu para 90. Então, a gente está aí na média de 337 casas para finalizar com essas 90 agora no município, que é uma grande vitória, um sindicato, né? Praticamente sem apoio da prefeitura, nesse sentido do poder público local, mas que, assim, com a ajuda dentro de algumas coisas na questão de organização de documentação, a gente teve essa parceria. Mas, assim, é um processo diferenciado que a gente, com muita garra, isso foi um processo que foi começado com a Eliane, né? Ela que é a pioneira desse processo. E a gente conseguiu, para a gente, uma vitória muito grande, chegar aí ao marco de 337 casas no município. Você recebe o pessoal no Sintraf, o pessoal apresenta a documentação, aí passa por um processo todo, as casas são aprovadas, mas quando a construção inicia, daí em diante, você sempre está visitando. Que mudança você percebeu nas localidades, o agricultor familiar que não tinha a sua habitação própria e depois que o projeto construiu a sua casa, que ele passou a morar na sua própria casa, que mudança, que transformação a vida desse agricultor, dessa agricultura sofreu depois da construção desta casa, Carlos? Olha, é uma grande realização de sonho para cada agricultor, né? Porque a gente sabe que o agricultor é um povo humilde, né? Mas acolhedor, né? Que gosta de receber visitas, né? E as pessoas que não tinham uma habitação de qualidade, digna, então, por mais que ele tenha a abertura de receber você na sua casa, mas existia aquela, poxa, infelizmente eu não tenho uma casa, né? A altura para receber um vizinho, tal, um visitante. E com a nova habitação, que é uma habitação muito boa, muito de qualidade, então as pessoas se sentem mais felizes, né? Têm mais autoestima e fica assim muito... Para a gente, na verdade, o prêmio é a satisfação do agricultor em estar feliz, né? Com a conquista do sonho que ele não tinha condições de fazer, né? Tem uma casa própria, toda na cerâmica, forno, banheiro, bem equipadinha a casa de habitação, então é uma alegria muito imensa para a gente do sindicato contribuir para que esse agricultor seja contemplado e realize o seu sonho na casa própria. A Rádio Web Cidadania de Presidente Tancredo Neves aproveita para lhe agradecer pela concessão da entrevista. Eu que agradeço, né, José Raimundo, e agradeço a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, e como a gente está chegando agora ao final de ano, desejar um 2018 de muita paz, que cada um, Tancredense, e o mundo de uma forma geral, cada um possa cultivar um pouquinho a semente do amor, né, nos seus corações, e que possam a gente estruturar melhor as famílias, né, baseado no excesso do amor, para que a gente possa construir um mundo melhor, né? Então essa é a minha mensagem, que possamos ter um 2018 com mais amor, para que a gente possa, a partir do amor, construir tudo o que a gente precisa para ter uma vida melhor. Rádio Web Cidadania, 4 anos, a informação para a formação do cidadão. Rádio Web Cidadania, 5 anos,